Olá, meus queridos alunos de um quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar pela correção da ficha de atividades que eu passei na última quarta-feira, que foram assistindo a página 97 e da página 98. Em seguida, nós faremos a revisão para finalizarmos de vez o conteúdo do capítulo 1, onde fala sobre a tecnologia que auxilia o campo. Então, nós vamos fazer essa revisão através da ficha de atividades da página 99 e 100. Então, primeiro, nós vamos corrigir a página da ficha que eu tenho que passar anteriormente. Em seguida, vocês darão uma pausa, tentam responder sozinhos à página 99 e 100 e, em seguida, dão play para acompanhar a correção. Combinado? Então, vamos lá. Olha só, turminha. Essa primeira ficha foi a ficha que foi para casa, das páginas 97 e 98. A primeira questão, pedo para vocês explicarem o que foi a Revolução Verde. Então, esse é o conteúdo que nós ajudamos na aula passada. A Revolução Verde, gente, foi um período de inovação, no qual a tecnologia, ela foi empregada para quê? Para aumentar a produção de alimentos no campo. Então, ela foi uma inovação que usou a tecnologia para aumentar a produção de alimentos no campo. Tá bom? Já na segunda questão, ele diz, cite duas novas tecnologias que podem ser usadas na agricultura. Depois, explique como elas auxiliam na produção. Então, vocês podem citar aqui tratores, tablets, colheitadeiras, sementes modificadas ou estudos do tempo, meteorologia, tá? Que auxiliam na produção. Os tratores e as colheitadeiras, gente, eles diminuem o tempo gasto para plantar e colher o alimento. As sementes modificadas, por exemplo, elas criam plantas mais resistentes à estiagem, à pragas, à doenças. E os estudos do clima, meteorologia? Elas aumentam a previsibilidade e permitem planejamento para o plantio de determinadas culturas. Então, vocês podem citar quaisquer um desses exemplos. Já na terceira questão, ele diz o seguinte. Explique por que o processo de melhoramento genético das sementes ajuda no plantio e na colheita de culturas. Então, o melhoramento genético, gente, de sementes, o que é que ele permite? Ele cria plantas mais resistentes à estiagem, à pragas e à doenças. Fazendo com que os agricultores aproveitem melhor as suas plantações e não tenham prejuízo com a perda das plantas devido aos problemas citados. Já na próxima questão, que está na próxima página, ele diz o seguinte. A utilização de agrotóxicos pela agricultura gera várias discussões. Algumas pessoas são contra e outras a favor. As pessoas que são a favor dizem que os agrotóxicos ajudam na produção dos alimentos. As que são contra acreditam que esses produtos são prejudiciais ao meio ambiente e aos seres humanos. Pesquise na internet informações sobre os agrotóxicos e registre sua opinião sobre o uso deles. Então, vocês vão dizer aqui se vocês são contra ou a favor do uso de agrotóxicos e por quê. Já na quinta questão, ele diz o seguinte. Qual é o ramo da ciência que ajuda os agricultores a prever o tempo e o clima para planejar melhor as épocas de plantio e colheita? Então, se chama meteorologia, não é, gente? Nós estudamos a aula passada. E na sexta questão, ele pede para a gente ler o trecho a seguir. Olha só. Um deserto em tons de verde. Ao longo das últimas três décadas, a Arábia Saudita esteve explorando um recurso mais valioso que o petróleo. Engenheiros e fazendeiros têm aproveitado reservas de água ocultas para plantar grãos, frutas e legumes no deserto. Então, isso aqui tem a ver com o conteúdo que a gente estudou já no finalzinho da aula passada. A Arábia Saudita é um país com um clima muito seco. Por isso, necessita utilizar uma técnica que permite plantar em seu território. Essa técnica é a aplicação de agrotóxicos, o uso de máquinas como tratores, o uso dos sistemas de irrigação, a aplicação de fertilizantes. Gente, se o clima é seco, ele precisa de água. Então, é o uso dos sistemas de irrigação, a letra C. Tá bom? Agora, eu proponho para que vocês pausam essa videoaula e tentem responder sozinhos as fichas 99-100. Em seguida, vocês vão play para acompanhar a correção. Combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram atividade? Olha só, a primeira questão, ele pede para a gente observar os desenhos a seguir e depois faça o que se pede. Então, aqui eu tenho o desenho da letra A, B, C e D. E aí, na letra A, ele pede o seguinte. Organize as ilustrações anteriores conforme o nível de desenvolvimento tecnológico da agricultura. Escreva a sequência das letras na linha abaixo, levando em conta a técnica mais antiga até a mais moderna. Então, dessas técnicas aqui utilizadas para plantio, qual é a mais antiga, gente? Tá nomeada por que letra? Pela letra B, não é? Então, a letra B vem primeiro. Então, primeiro, a letra B é a primeira técnica utilizada. Depois, a técnica da letra D, que eles passaram a utilizar os animais para a terra. Depois, veio a técnica da letra C, com o trator, uma pessoa lá puxando, um trator menos moderno. E depois, a letra A. Por último, a letra A, que é o trator mais tecnológico, tá? Com mais recursos. Na segunda questão, ele pede para a gente relacionar a coluna da direita com a da esquerda. Então, eu tenho fugicílio, esseticílio e herbicílio. E vou colocar cada um que se refere. O que cada um se refere, na verdade? Produto destinado ao controle de plantas daninhas. Então, isso aí eu destino herbicida, tá, gente? Produto utilizado para o controle de insetos. Então, é inseticida. E produto utilizado para o combate de fungos, bactérias e vírus é o fungicida. Terceira questão. Complete corretamente as frases a seguir e depois use as palavras para preencher a cruzadinha. Gente, lembrem-se que as palavras que vocês vão preencher aqui na cruzadinha são com as palavras daqui. E aí vocês têm que colocá-las com letra bastão, como está aqui, tá? E aqui em cima nos espaços vocês colocam as letras normais. Vamos lá. Quando há pouca chuva, os agricultores utilizam o sistema de irrigação para que a safra não dependa exclusivamente das condições meteorológicas. Letra B. Utilizando irrigação em tecnologias adequadas, é possível plantar em áreas secas, como os desertos. Letra C. Apesar de auxiliar na produção, a irrigação pode causar problemas ambientais, principalmente devido ao uso intenso da água. Letra D. A atividade agrícola depende muito das condições naturais. Mas, devido a isso, pesquisadores se dedicaram à meteorologia, que estuda o tempo e o clima. E aí vocês vão organizar esses espaços de cada um. Aqui embaixo é a metodologia, que é a maior. Irrigação aqui em cima, nessa primeira. Na segunda, ambientais. E aqui embaixo, secas, tá bom, gente? E aí a gente encerra essas fichinhas. Então, turminha, agora que nós já fizemos essas fichas, nós vamos agora dar continuidade no conteúdo do livro. Este conteúdo, ele está entre as páginas 160 até a página 163, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade e a tecnologia, o surgimento da indústria e também sobre o crescimento das cidades, tá certo? Olha só, gente. Sobre que a cidade e a tecnologia? Nós sabemos que as cidades de antigamente, elas são bem diferentes das cidades que existem hoje. Vamos observar essas duas imagens que se encontram aí na página 160, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então, turminha, nessa primeira imagem aqui, nós podemos observar que é um desenho da cidade de Dublin, na Irlanda, em 1882. Então, observa a estrutura, a aparência dessas cidades. São com a fotografia de Paris, na França, no ano de 2011, nos dias atuais, não é? Então, a gente já pode observar aí que há muitas diferenças na arquitetura, no modo de vida das pessoas, nos meios de transporte que estão sendo utilizados nessas duas situações, não é? Na forma como as pessoas se relacionam. Então, há muita diferença que a gente pode observar aí. Na verdade, gente, essas duas imagens, elas retratam paisagens em diferentes momentos. Quais diferenças você consegue perceber entre essas paisagens? Qual dessas imagens retrata o passado e qual retrata o presente? Então, essa primeira aqui retrata o tempo passado. As características da imagem, e também a descrição aqui embaixo. E também a segunda imagem, ela retrata o tempo presente, não é? Então, turma, devido ao surgimento da tecnologia, não só as paisagens mudaram nas cidades, mas também o modo de viver das pessoas. Então, esse período aí foi um período marcado por mudanças, não é? Quando começou a cidade e a tecnologia foi um período marcado por mudanças, não só nas paisagens, mas também na vida das pessoas, na forma delas se comunicarem, no modo de viver, tá? E aí, gente, um pouco mais adiante, ele vem mostrar um pouquinho sobre o surgimento da indústria. Então, o surgimento da indústria ficou marcado a partir da Revolução Industrial. Então, por volta do século XVIII, as máquinas começaram a substituir o trabalho da mão de obra das pessoas, no mundo de obra humana. Por exemplo, em uma plantação que era necessário várias pessoas para realizar a colheta, o uso da tecnologia como a colheitadeira, que é uma máquina que colhe lá os vegetais, eles resolvem simplesmente o problema aí, eles ocupam, na verdade, o espaço de 40 trabalhadores, no exemplo. Vamos observar aí essa imagem, e em seguida é a SRA da página 161, onde ele vai mostrar que a invenção das máquinas tomou um certo espaço do trabalho das pessoas. E um desses trabalhos é o trabalho do artesão. Então, mesmo após o surgimento da tecnologia, essa profissão de artesão, ela não deixou de existir. Vamos observar essa imagem. Então, como nós sabemos, turma, antigamente as pessoas utilizavam a força de trabalho. Então, esses trabalhadores conhecidos como artesãos, como a gente pode observar aqui, antes da invenção das máquinas, os artesãos eram responsáveis pela produção dos diversos produtos existentes, que eram feitos à mão, uma a uma, não é? Então, as poucas máquinas que existiam antigamente eram movimentadas pela força de animais ou de elementos da natureza, como a correnteza de um rio ou a força dos ventos. Então, olha só, gente, nós sabemos que esse trabalho do artesão, ele atendeu a necessidade da população por muito tempo, quando as cidades ainda eram pequenas, portanto, a produção foi crescendo, a demanda se tornava cada vez maior. Foi aí que introduziu-se as máquinas, surgiram as máquinas, que passou a produzir bem mais. Olha só, gente, essa R.A. se chama uma história de mudança, então vamos observá-la aí. Vivemos em um mundo pós-industrialização, portanto, já nos habituamos com a alta tecnologia no cotidiano. Estamos acostumados a utilizar o despertador por aparelhos smartphones e ao acesso quase imediato às notícias mundiais, ao deslocamento urbano por trens e metrôs, entre tantas outras atividades. Você imaginou como era a vida antes disso? Vamos recordar as formas de produção, a primeira delas, o artesanato. Nesse modelo, havia os mestres de ofício, que eram dos instrumentos e da oficina, e os aprendizes que trabalhavam como jornaleiros, ou seja, recebiam por jornada de trabalho. Nesse modelo, não havia muita produção, pois ela dependia da habilidade e força do artesão e do aprendiz. Assim, nesse período, não havia produção em larga escala. Desse modo, o artesanato era a única forma de se obter os objetos básicos, como roupas, calçados, cobertores e utensílios domésticos. Atualmente, o artesão, mesmo usando muitas vezes uma técnica igual à do passado, está voltado a itens de decoração, não correspondendo à grande parte da produção. No século XV, teve início a manufatura, quando vários artesãos e artesãs estavam no mesmo lugar, sendo cada um responsável por uma parte da produção. A partir desse modelo, o artesão deixou de dominar toda a produção, fazendo apenas parte dela. Esse novo modelo permitiu produzir mais itens em menos tempo, fazendo com que as pessoas comprassem mais. Essa forma de produção ainda existe hoje. Com o início da industrialização, no século XVIII, muitas características da vida em sociedade... As primeiras máquinas foram criadas na indústria textil, na Inglaterra. A partir de então, a velocidade seria a nova palavra que guiaria a produção mundial. As... A máquina fatura. Nessa nova forma de produção, o trabalhador passou a verificar e controlar a máquina. Agora, o operário não é mais necessariamente um artesão, mas sim um trabalhador que domina apenas uma parte do processo que a máquina... Essa característica permitiu mais velocidade na produção, o que deixou os produtos mais baratos e fez com que as pessoas comprassem ainda mais. Então, turma, foi a partir da Revolução Industrial que as indústrias, começaram a se desenvolver, começaram a produzir em grande quantidade e atrair pessoas para morar lá. Tá, gente? Logo aí em seguida, na página 161, no Aprender Brincando, vocês têm uma sugestão de atividade, que é com o material de apoio das páginas 26 e 27. Vocês vão recortar e colar no caderno, tá? A 26, marca aí o início e o fim. E a página 27, vocês vão colar no local adequado, aqui em cima, e depois vocês colam no caderno. O que é que ela vai mostrar aí para a gente? Ela vai organizar os elementos passando no processo de fabricação do leite, desde a coleta até chegar a nossas casas, onde a gente pode observar aí o processo industrial na produção de um alimento, nesse exemplo, tá certo, gente? Em seguida, nós vamos estudar um pouquinho sobre o crescimento das cidades. Então, é importante a gente lembrar que o crescimento das cidades, ele foi marcado principalmente pelo desenvolvimento dos meios de transporte. Então, os meios de locomoção, a soma das pessoas se locomoveram de um local para o outro, eram diferentes de antigamente e os de hoje em dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Através dessa ilustração, nós podemos observar a evolução dos meios de transporte e o impacto que isso teve para o crescimento das cidades. Então, vários serviços foram criados para atender a população das cidades, dentre eles a mobilidade urbana, que aperfeiçoou as charretes, como nós podemos observar aqui nessa primeira imagem, e os cavalos, que foram surgindo logo depois, começaram a ser substituídos pelos automóveis, né, gente? Como nós podemos ver aqui nessas imagens, automóveis foram se modificando, foram crescendo tecnologicamente e agilizando o deslocamento das pessoas dentro da cidade. Com o crescimento da tecnologia, os meios de comunicação foram outras coisas que mudaram completamente. Antigamente, as pessoas se comunicavam por cartas, telegramas, não é? E hoje em dia, a gente vê que os meios mais utilizados pelas pessoas são aqueles que utilizam mais o recurso tecnológico, como celular, internet, não é? Tablets, computadores, então esses ocuparam os meios de comunicação que são mais utilizados durante esse crescimento das cidades. Não podemos nos esquecer também que além dos meios de dinoscópio, meios de locomoção que evoluíram, que contribuíram aí para o crescimento das cidades e também dos meios de comunicação, nós não podemos nos esquecer dos serviços oferecidos à população. Então, os serviços também passaram por um processo de evolução durante o crescimento das cidades. E essa evolução dos serviços oferecidos também contribuiu para que as cidades crescessem, tá, gente? Que serviços são esses? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas conseguem pagar contas, agendar consultas, tudo por recursos tecnológicos, pelo celular, utilizando a internet, não é? Então, são esses serviços aqui que a tia está falando, tá bom? Logo em seguida, gente, ele traz aí um textinho de mão na massa e ele fala sobre a importância da evolução dos meios de comunicação para comunicar às pessoas, para informar às pessoas, para discernir informações que as pessoas precisam saber, como foi o caso aqui desse texto de mão na massa que ele traz no período da pandemia pelo novo coronavírus. Olha só o que ele diz. Acompanhe essa leitura aqui junto com a tia. Olha só, turminha. Acompanhe a leitura do texto. Em dezembro de 2019, surgiu na China um vírus chamado SARS-CoV-2, popularmente chamado do novo coronavírus, que se espalhou rapidamente pelo mundo. Para tentar evitar o rápido contágio, cidades do mundo inteiro iniciaram ações de isolamento social, suspendendo temporariamente as atividades de estabelecimentos comerciais e de serviços. Pensando no mundo em que vivemos hoje e no que estudamos até o momento sobre as cidades, registre em seu caderno qual é a importância dos meios de comunicação em meio a uma situação como essa e comente como foi sua rotina durante esse período. Então, vocês vão aí comentar essa situação no caderno. Lembre-se de identificar. Atividade de geografia, põe a data de hoje, coloca a atividade na página 163 antes de vocês fazerem, combinado? Então, turma, nós não podemos nos esquecer que todos esses itens aqui que nós estudamos contribuíram para o crescimento das cidades. Porém, com o surgimento do êxodo rural, que a gente já viu o que é, que foi a grande saída de pessoas da zona rural para viver na cidade de forma desenfreada, devido principalmente à vinda da tecnologia para o campo, mais a oportunidade de emprego na cidade. Então, tudo isso causou o êxodo rural. E aí, gente, como as cidades, elas cresceram rápido demais, isso causou problemas ambientais e sociais. Dentre os problemas ambientais desse desenfreado crescimento das cidades, nós podemos citar a poluição do ar, a poluição do solo, a ocupação irregular de pessoas, ou seja, a construção de casas em locais inapropriados, que correm risco de desabamento e tantas outras coisas. Então, problemas sociais como falta de oportunidade de emprego para todo mundo, as escolas não estavam preparadas para receber a grande quantidade de pessoas que foram viver na cidade, nem os sistemas de saúde também não. Então, esse crescimento desenfreado das cidades, ocorrido nessa época, causou problemas ambientais e sociais. Isso é importante a gente lembrar, certo? E aí, gente, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Fica com o Tarefa de Casa na segunda aula de Geografia, na aula de Atividades de Geografia, fica essa primeira fichinha de Atividades aí, olha só. Que são as fichinhas da página 101 e 102. Então, respondam. E na próxima aula, nós faremos a correção, combinado? Então, é isso, turma. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Um grande beijo e até a nossa aula.